Pode vir, o mais rápido possível. Muito obrigado pelo prêmio. Eu tenho tantas pessoas a agradecer. Eu não estaria aqui sem você. Superberto! Dá a volta aí. Eu agradeço ao Alfred da Mansão N e a todos que deram a este menino do circo a chance da sua vida. Obrigado! Muito feliz! Bracamente a casa. Quem é a estatua linda? Ela é um povo e ele é um monociclo de gelo. Abra uma alas para os nossos próximos apresentadores, eu sou bem gêmeo. O prêmio de melhor removidor de lixo vai para... Poxa, não é primeiro. Eu vou até fazer o lixo, não é primeiro. Vamos passar? Vamos. 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 Rodem! 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 Ah, todos vocês rodem! Você é a pastora do jogo, mano! Eu garanto que a academia tomou as decisões baseando-se em julgamentos perfeitamente justos. Você sabe que não tem academia. Você só fez isso para que a gente trabalhasse, tá vendo? Rodem! 1,5 milimanos, da janela amad A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL